A frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e a comissão do cumpra-se querem impedir que a nova política de saúde mental que reforça o papel dos hospitais psiquiátricos aprovada dia 14 de dezembro pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos estaduais e federais do setor seja implantada no Rio de Janeiro descumprindo a lei estadual. O novo modelo aprovado reforça o papel dos hospitais psiquiátricos que voltam a fazer parte da rede de atendimento e também incentiva a criação de enfermarias especializadas em hospitais gerais aumentando os investimentos para internações. Segundo a presidente do Conselho Regional de Psicologia, os 23 conselhos com cerca de 300 psicólogos são contrários ao modelo manicomial. Para ela, o formato é considerado um retrocesso à lei de 2001 que reconhece a pessoa com transtorno mental como cidadã. A reforma e a luta antimanicomial exatamente propõe o entendimento de que uma pessoa, um cidadão, uma cidadã portador de um grave sofrimento psíquico continua sendo um cidadão e a melhor maneira de cuidar e de tratar dele é permitir que ele conviva entre nós. O que o governo brasileiro está fazendo e fez no dia 14 de dezembro é um ato absolutamente trágico para a sociedade brasileira porque ele restitui, reconstitui a ideia de que eu só posso me relacionar com essas pessoas isolando-as num hospital psiquiátrico. Durante o encontro, especialistas e pacientes disseram que ao contrário da nova reforma aprovada, é fundamental investir nos centros de atenção psicossocial, que tem como missão atender pessoas que sofrem com transtornos mentais, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação social, substituindo o modelo manicomial e evitando internações. Não tem medicações em nenhum CAPS, funcionários sem receber salários, então precisa de residências terapêuticas acompanhadas por psicólogos e médicos. Esses profissionais estão sem receber salários desde agosto. A gente está querendo sedes próprias, locais próprios e uma certeza de que este serviço vai ter continuidade. O deputado Flávio Serafini, presidente da frente parlamentar, em defesa da reforma psiquiátrica da Alerj, disse que quer consolidar no estado do Rio de Janeiro uma política de saúde mental humanizada e voltada para a garantia da cidadania daqueles que sofrem com transtornos mentais. A gente quer fazer uma articulação com parlamentares de outros estados, deputados federais e vereadores para montar uma teia de parlamentares que defendem as políticas de saúde mental e aí acionar o Ministério Público, tomar iniciativas legislativas em comum, ou seja, fazer com que esse movimento hoje de luta anti-maricomial seja também um movimento institucional de consolidação da rede de atenção psicossocial e dessa diretriz de uma saúde mental humanizada e voltada para a garantia da cidadania daqueles que sofrem com diferentes transtornos.